A variação dos custos médico-hospitalares apurada pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar aumentou em 27,7% entre setembro de 2020 e setembro de 2021. Isso representa um recorde histórico. Como este fato pode impactar na economia como um todo? Este é o tema de nossa conversa com José Sequin, com superintendente executivo do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Sequin, vamos começar essa conversa falando um pouco sobre o que é esta variação do custo médico-hospitalares. O que é este indicador e como ele é aferido? Obrigado, muito prazer estar com você, Maurício, com todos os seus espectadores. Esse indicador mede o quanto aumentou ou diminuiu a despesa média per capita da operadora com seus beneficiários. É isso que faz a VCMH. Se a despesa média per capita dos beneficiários, por exemplo, era 100 em um ano e no ano seguinte foi para 120, o aumento foi de 20%. A gente diz que a VCMH, a variação do custo médico-hospitalar daquele ano para esse foi de 20%. Você quer saber também como ele é aferido? Ele é aferido da seguinte forma. Somam-se todas as despesas com assistência à saúde de um determinado ano e se divide pelo número de beneficiários daquele ano que podiam estar utilizando o plano, ou seja, que já tinham cumprido as carências. Faça a mesma coisa para o ano seguinte. A gente divide o resultado do ano seguinte pelo resultado do ano anterior e isso dá exatamente a variação da despesa média per capita dos beneficiários. Ela tem que ter dois cuidados aqui. Primeiro, esta variação pode ser afetada por mudança na composição do tipo de plano. Crescem mais, por exemplo, os mais caros ou os mais baratos, etc. Então, para evitar esses efeitos escúrios, a gente agrupa os planos em quatro grandes padrões, básico, intermediário, superior e executivo. Com isso, a gente reduz os efeitos escúrios. Também, para que a coisa fique mais clara, a gente agrupa as despesas em cinco grupos de despesas. Consultas médicas, que é um tipo. Exames, que é um outro tipo. Internações, que pesam muito na despesa. Internações, terapias e tudo aquilo que não é classificado em nenhum desses quatro que entra nos outros. É isso que é a VCMH. É esta forma de cálculo que a gente adotou aqui no IES lá atrás, em 2007, quando iniciamos essa iniciativa. Temos aí, portanto, hoje já mais de uma década de funcionamento. Eu acho que é um indicador que se solidificou. Agora, ele, nesse período que foi aferido aí, ele foi superior à inflação. Ele ganha da inflação. Como isso afeta, de certa forma, a população? Ele também é representativo para o aferimento dos índices inflacionários do país? Sim, esse aumento da despesa vai, em algum momento, se traduzir em aumento das mensalidades. Pode não ser nesse montante de 27%. Veja que o nosso índice não é uma estimativa de qual será o reajuste. É uma medição do que aconteceu com aqueles 800 mil beneficiários que fazem parte da nossa amostra. Então, é uma medida. E, como tal, é uma medida boa. Claro, quando a despesa cresce, acaba, de alguma forma, com algum atraso, se transmitindo para as mensalidades do plano. As mensalidades do plano são um componente importante da inflação. Então, se as mensalidades sobem, isso afeta a inflação. Daí, a preocupação que o governo sempre tem é que não hajam reajustes muito elevados para não perturbar esta inflação. Agora, o que isso significa? Em algum momento, isso significa, na medida que repasse para as mensalidades, significa maior dificuldade das empresas e das pessoas para pagarem seus planos de saúde. Porque, veja, as receitas, grosso modo, tanto das famílias quanto das empresas, elas acompanham índices de inflação. Alguns pouco mais, pouco menos, mas, em média, eles seguem os índices de inflação. Se uma despesa da família ou da empresa cresce muito mais do que a inflação, essa família e essa empresa terá dificuldades crescentes para pagar o plano, para manter o plano. Eu volto, então, a dizer, VCMH mede com precisão como variou a despesa desse conjunto de 800 mil beneficiários de planos individuais, que representam 10% de todos os planos individuais. É, portanto, um bom indicador do que aconteceu com a variação da despesa dos planos individuais. A pergunta é, é também para os planos coletivos? De alguma forma, é um sinalizador. Agora, há muita diferença entre plano individual e plano coletivo. No plano individual, as pessoas decidem comprar ou não plano de acordo com a avaliação que elas têm do seu estado de saúde. Aquelas pessoas que já têm mais problemas de saúde, ou têm histórico familiar, ou têm herança genética, são as pessoas que vão tender a comprar planos individuais. Então, a gente diz em economês que ele é um tipo antisseletivo. São as pessoas, entre aspas, em piores condições de saúde que tendem a comprar. Nos coletivos isso não acontece, porque nos coletivos a empresa contrata para todos os funcionários, tanto aquele que é perfeitamente saudável, jovem, quanto aquele que está em tratamento, quanto aquele que tem saúde debilitada. Então, com isso, os que são saudáveis, em certa medida, compensam os outros. É por isso que a gente nota que o uso do plano de saúde por pessoas que têm planos individuais tendem a ser mais alto do que o dos outros. Agora, isso significaria necessariamente uma maior variação de despesa? Não necessariamente. Então, é o indicador, inclusive para os coletivos, de que a despesa cresce. Eu diria ainda mais, Maurício, ele também é um lembrete para todas as pessoas, toda a sociedade e governo de que a despesa com saúde tende a crescer, mesmo fora de quem tem plano de saúde. Que chame, que sirva para esse lembrete aí, esse trabalho que a gente está fazendo. Agora, há também um fator aí a ser considerável, que houve uma demanda reprimida pela pandemia. Com o crescente desenvolvimento de um maior controle da pandemia, essas pessoas voltaram mais aos planos de saúde pela própria liberação do convívio social, enfim. E a própria preocupação com a saúde que gerou o, digamos assim, pânico da pandemia. Como é que foi essa questão também com relação a esse aumento dos custos dos planos de saúde? Muito bem posto, Maurício. A pandemia, em 2020, derrubou muito a utilização dos planos de saúde. As consultas caíram quase que 30%. As internações caíram muito. E olha, mesmo computando as internações por Covid, que não foram poucas, as cirurgias caíram. Então, houve uma baixa muito grande da demanda por serviço de saúde em 2020, coisa que está retornando hoje. Por isso, em 2020, essa VCMH foi negativa. Significa dizer que a despesa per capita caiu. Caiu porque as pessoas deixaram de ir. Não porque os preços dos tratamentos tenham diminuído. Pelo contrário, eles continuaram subindo, mas caiu muito a demanda. Agora, em 2021, 2022, essas pessoas ganharam confiança e voltaram a fazer os procedimentos. Em grande quantidade. Então, esse aumento de 27%, nós estamos com a referência de setembro do ano passado. Esse aumento de 27% na despesa per capita se deve quase que exclusivamente ao aumento da frequência. O retorno das consultas, dos exames, das internações, das terapias e tudo mais. Ou seja, aumentou muito a frequência. Em cima de um preço que não havia caído. Então, tem dois componentes que dão esse aumento grande da despesa. A volta da utilização, o aumento da frequência e o aumento de preço, que aconteceu em todos os grandes grupos nesse período. Agora, para que a gente não se assuste com os 27%, a gente fez o seguinte cálculo. Vamos pegar aí que o reajuste que aconteceu na vez anterior não tivesse caído do jeito que caiu. Mas mantivesse a tendência, algo como 10%, 12% de variação. Então, em 2020, em vez de ter caído 2%, quase 3%, o aumento teria sido em torno de 10%. Nesse caso, a VCMH deste ano não seria de 27%, seria de 12%. Então, a rigor, 27% tem que ser computado relativamente à queda que teve na despesa nos anos anteriores. Se não tivesse havido esse tremendo força, essa queda em 2020, o AVCMH deste ano teria sido de 12%, compatível com o nosso padrão histórico. Nós fizemos uma outra pergunta, se me permite, Maurício, que é a seguinte. Vamos pegar o período da pandemia, 18 meses, março de 20 a setembro de 21. Comparar com 18 meses, logo antes da pandemia, o que é que deu? Olha, na pandemia, a VCMH foi 40 e tantos por cento. Antes da pandemia, havia sido de 30%. Estou comparando períodos iguais. Só que um na pandemia e outro fora da pandemia. O que mostra que, mesmo com a queda da utilização em 2020, a despesa por beneficiário aumentou bastante por conta da pandemia, por conta das internações, dos tratamentos, das terapias que precisam ser feitas para as pessoas que tiveram a infelicidade, enfim, de contrair essa tenebrosa doença. Há também um fator aí a ser considerado que, a gente fala assim, nesse índice de 27%, mas ele não afetou todos os procedimentos, quer dizer, os exames, por exemplo, tiveram um aumento menor em relação a outros procedimentos, como cirurgia, enfim. Também, como é que foi medido essa variação? Como é que isso, de certa forma, afetou o índice como um todo? Sim, essas informações que você levanta, Maurício, estão no site do IES, como a VCMH, a última. A gente publica um relatório com gráficos detalhados por padrão de, por tipo de procedimento, por padrão de plano, numa sequência aí de longo prazo. O que a gente constatou, olhando esses gráficos, então é uma inspeção visual, é que, primeiro, o custo unitário, o preço unitário dos diferentes tipos de procedimentos, aumentou em todos os quatro grandes grupos de procedimentos, exceto num deles que, durante um brevíssimo período, o custo unitário caiu um pouco. A frequência foi a que caiu muito, muito. As pessoas deixaram, por medo, por vários motivos, daí aos estabelecimentos de saúde, médicos, internações, inclusive, deixaram de fazer coisas que não podiam ter deixado de fazer. Uma pessoa que está com câncer, o câncer não espera. O câncer não tomou conhecimento que tinha uma pandemia aí pela frente. A pessoa não podia e não devia ter deixado de ir ao hospital. Quem está com problema aí de ter um ataque cardíaco, não pode deixar de ir ao hospital. É pior ficar em casa do que o risco de contrair qualquer doença num hospital. Então, a gente observou uma sobremortalidade por conta de doenças coronarianas, por conta de câncer, pelo fato das pessoas não terem ido aos estabelecimentos de saúde. Mas, no fundo, somos humanos e o medo nos contagia a cada um de nós. Foi assim que aconteceu, enfim, nesse período aí desgraçado de pandemia. Esperemos que não retorne, embora tenhamos que estar preparados para possibilidades de outras pandemias daqui para frente. Agora, de certa forma, esse índice, ele afeta de alguma maneira o SUS, o Sistema Único de Saúde? Ele, de qualquer forma, mapeia também, ou pelo menos ajuda a mapear os gastos do SUS e que isso poderia demanar mais recursos? Enfim, há alguma relação entre esses planos de saúde e o SUS? A relação, assim, direta do resultado, dos números medidos, não. Porque há grandes diferenças. Pessoa que paga um plano do bolso, ela não renuncia ao SUS. Ela continua tendo o direito perfeito de se utilizar e de se valer do SUS. Mas, obviamente, ela vai no sistema privado. Quando ela procura no sistema privado, ela quer atenção rápida e imediata. Ela não espera, não quer esperar. Então, por isso que a despesa nos planos privados responde imediatamente às questões de mudanças de epidemiologia que tem na sociedade. Já no público, o público tem uma limitação orçamentária. Ele faz o que o orçamento permite que faça. Se o orçamento não é ajustado durante o período de pandemia para levar em conta a maior procura, o que acontece é limitação no atendimento. Filas que encumpridam. O atendimento que não chega em tempo. Então, é isso que a gente tem que um pouco prestar atenção e olhar. São dois sistemas bem diferentes. Na saúde suplementar, quem tem plano, o atendimento tem que ser rápido. A agência reguladora estabelece prazos para atendimento. No público, depende de vaga, depende do hospital ter capacidade, depende de ter um médico disponível, de ter o laboratório. Quando a pessoa tem acesso, ela tem um bom atendimento no público. Tão bom quanto no privado. O problema é o acesso, que é muito mais demorado. Enquanto no público o acesso tem que ser rápido e imediato, no privado, no suplementar. No público depende de ter vaga, depende de filas. Às vezes há filas que são longas. Não ouso nem dizer aqui o quanto. Pelas limitações orçamentárias que o governo tem, não é necessariamente por má vontade, não. É limitações realmente econômicas no atendimento. Não há dinheiro suficiente. Ou melhor, o governo não aloca, não tem condições de alocar dinheiro suficiente para dar uma atenção rápida, expedita a todos que precisam. Daí as filas no sistema público. No sistema privado, fila não é um problema. Pelo menos não se tem reclamações de filas. Tem que ser outros tipos, mas não de filas em capacidade de atendimento. Uma outra questão que se apresenta também é de que maneira pode haver um controle sobre esses gastos. Porque a saúde é uma atividade que demanda muitos recursos pela própria natureza dela. Mas há como, de certa forma, minorar esses gastos, ou pelo menos controlá-los para que não incida no aumento do preço dos planos de saúde? Olha, essa é uma questão bastante complexa. Porque as pessoas não escolhem ficar doentes. A doença acontece, aparece na vida das pessoas. E as pessoas querem um atendimento rápido assim que a doença aconteça. Na pandemia, o comportamento mudou. Porque as pessoas ficaram com receio de contrair doença grave para a qual não se tinha ainda medicação, conhecimento. E, portanto, deixaram de fazer procedimentos que precisavam ter feitos. Com um agravamento da sua saúde. Então, isso não é algo que se controla. Que se tenha jeito de dizer, olha, não vá. As pessoas simplesmente se adoecem. Acontece desse jeito aí. Então, não há controle de gastos na área privada. Na área pública, você sabe, o governo faz, o SUS faz, o que a dotação orçamentária permite que se faça. Não muito mais do que isso. É bem verdade que durante a pandemia, nos meses iniciais, o governo relaxou no seguinte sentido. Não que ele se tornou menos cuidadoso. Mas os critérios que eram muito rígidos foram flexibilizados para que as pessoas pudessem ter atendimento. E as pessoas foram atendidas. Agora, as pessoas, por receio de se contaminarem com essa doença, que era tida como muito grave para muita gente, preferiram não ir, ficar em casa. E muitos casos foram agravados por conta de não buscar o atendimento em tempo. A gente espera que, enfim, a gente esteja nos momentos finais dessa pandemia, que ela deixe lições conosco. E um alerta. Precisamos estar preparados para outras eventualidades de pandemias desse tipo. porque a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Especialmente o avanço que a sociedade humana tem sobre a natureza pode deslanchar epidemias que a gente não conhece hoje. Como foi o caso desta doença, lá atrás, há dois anos atrás, não conhecida, não se tinha remédios, muita gente infectada acabava falecendo. Hoje, dois anos depois, já se tem um melhor controle sobre esta situação. Então, esperemos que, enfim, embora possíveis, que não se repitam. Sabendo que são possíveis, precisamos estar preparados para elas. E até porque houve também um outro fenômeno nisso tudo, porque com esse medo de ir aos postos de saúde, às unidades de saúde, terminou, houve um certo relaxamento com os processos de vacinação, que sempre foi exemplo no país, o que demandou quase que a volta de algumas outras doenças. Agora, a questão do investimento em saúde. A saúde ainda demanda muito recurso. Por que esses tratamentos médicos ainda são relativamente caros? Eu acho que é uma explicação relativamente fácil de se entender. Nos setores industriais como um todo, normalmente as tecnologias vêm para tornar os procedimentos mais baratos, para ampliar a capacidade de produção com custos menores. Isso porque você tem muita mecanização, etc, etc, etc. Na medicina, funciona o conhecimento humano. Você tem que ter intervenção do médico. A tecnologia também muda na medicina, mas não com a mesma rapidez, ou melhor dito, ela muda com muita rapidez, sim, mas ela não tem o efeito de reduzir despesas. Pelo contrário, pensemos o seguinte, quando eu entrei na universidade, já faz aí seus 50 anos, a tecnologia médica contava com raio-x, essencialmente. Pouco além disso. Então, o diagnóstico dependia de você ter uma imagem de raio-x. Hoje, você tem raio-x, você tem ultrassom, você tem o PET scan, você tem um monte de outros tipos de diagnósticos. Ou seja, cada um desses que veio e entrou para aumentar nosso bem-estar, curar nossas doenças, ele veio em adição aos antigos. Ele não veio substituindo. Então, as pessoas hoje fazem o raio-x, mas também fazem uma tomografia, também fazem uma ressonância, também fazem o ultrassom, também fazem o PET scan. Todos eles com indicações próprias e adequadas. Mas nem sempre ele é feito somente quando a indicação é absolutamente precisa. Veja que na investigação médica, é muito diferente de você contar parafusos numa fábrica, de contar quantos paraxotes você precisa produzir para montar os automóveis, para consertar os que estragam. Na medicina, a incerteza ainda é muito grande sobre como reage o organismo. E, portanto, não dá para se descartar nenhum desses procedimentos. E quando eles são introduzidos, quando a tecnologia nasce da primeira vez, ela não é perfeita. Ela custa muito caro. Ao longo do tempo é que ela vai barateando, como em todos os setores da economia. Só que antes dos efeitos da modernização e do barateamento se fazerem sentir nas despesas com saúde, você tem uma inovação, tem uma nova medicação. Pense só nessas medicações aí para trato de crianças que têm problemas de nascimento, que custam uma fortuna. Quando eu falo fortuna, se fala em alguns milhões de reais para tratar uma criança. Veja, então, que a tecnologia que facilita nossas vidas, nos dá expectativa, aumenta a chance de cura, prolonga a nossa vida, ela tem custos muito altos. É difícil de perceber isso. Até mesmo entre gente letrada, acadêmicos, etc. Porque a primeira coisa que vem à mente é que a tecnologia é barateia. Não é assim na saúde. dado o ritmo intenso com que a tecnologia vem sendo desenvolvida e incorporada no sistema de saúde. Graças a Deus, né? Graças a Deus, tivemos uma doença grave e a gente tem maiores chances de ser curado. A gente vai ter que pagar por isso, mas temos maiores chances de ser curados, né? E graças a essa tecnologia é que já se diz que a geração de centenários já está aí nas ruas, né? Porque o aumento da qualidade de vida acarreta na longevidade. Maurício tem uma breve historinha para te contar. A rainha Elisabeth, que está lá com seus 94 anos, ela resolvia mandar uma cartinha para cada britânico que completasse 100 anos de idade. Até que chegou o dia que se ela usasse as 24 horas para escrever cartinhas para quem completasse 100 anos, não tinha mais tempo. Ou seja, o número de centenários aumentou e muito. e vai continuar aumentando. A gente que diga que daqui a pouco, de fato, metade da população vai chegar e passar os 100 anos de idade. Tomara que seja verdade. Tomara. Doutor Zegui, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania. Muito obrigado a você, Maurício, e a todos os seus ouvintes. Se você quiser rever esta ou outra entrevista do Cidadania, é só acessar a página do Senado na internet, senado.leg.br barra tv ou canal da TV Senado no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo Cidadania. Tchau.